O que forró gostando O que forró gostando O que forró gostando O que forró gostando Com todo mundo, senta o cheiro e já vai em todo lugar O colô no nome e ninguém vê por quê Tô botando pra quebrar, quebrar Óbvio, bate o brilho, com todo mundo, senta o cheiro e já vai em todo lugar Em todo lugar tem mulher Em todo lugar é assim Uma brincadeira do sol que vem Uma pessoa que afina e tá perto e é assim Uma brincadeira do sol que vem Já pensou, tá perto e é assim Uma brincadeira do sol que vem